O meu nome é Carla Patinha, sou professora do Departamento de Geossciências da Universidade de Aveiro em Portugal. Estes últimos anos tenho trabalhado essencialmente na área da geoquímica ambiental. A caracterização geoquímica, mineralógica dos solos, sedimentos, poeiras das mais diversas origens, quer industrial, quer mineira, ou até as próprias poeiras resultantes do tráfego das nossas cidades, ou então as poeiras resultantes dos incêndios florestais e o seu possível impacto na saúde humana, tem sido um dos principais objetivos dos nossos trabalhos. Por outro lado, determinar-se os elementos químicos, quer sejam eletóxicos ou essenciais de um solo ou de uma poeira, estão em fases bioacessíveis nos nossos fluidos pulmonares ou gástricos, usando testes em vitro, permite-nos fazer avaliações de risco muito mais corretas. Sabias que isto é geologia médica?